Tá valendo, hein? Vai! Se os bichos são inteligentes Puta, é uma criatura Puta, é uma criatura Puta, é uma criatura Puta, sabe fazer assim, né? Calma aí Tem uma letra C, uma letra 4 4806 Presta atenção porque no Natal que a gente comemora Santa C E agora Eu olhei Ele falou de Natal E eu tô na barra da Tijuca Vou pegar a direção lá na Tijuca Presta atenção Rima aí meu parceiro, continua aí A continuação Da sua cara eu não tiro rima E nem vou tirar num sarro Mas eu quero que você rima Com a placa do meu carro O seu carro tá maneiro Olha vê se não se esquece Já que é pra rimar com a placa Eu vou começar pelo L L de lendo, T de tatu Olha no papo que eu falo pra tu Ainda tem o V que não tem na palavra Red Bull Então preste atenção Olha o canto tá ligado Tem o 3, tem o 0, tem o 6, tem o 4 É mentira Eu falei que a gente fita bife na grele 3, 0, 4, 6, ponto VT também tem uma letra R Olha o Rio de Janeiro Preste atenção no que eu digo Eu não vou desculachar nesse verso O ônibus tá passando O trocador está na frente Tá escrito frase 5 E esse verso é diferente Cidade, eu falei pra você Vê se é a placa do ônibus Eu falei que ônibus não tem rima Então vou rimar de novo Porque ônibus não rima Então vou falar pra tu Você nasceu no Borel Não vou arrumar sururu Ele está de camisa verde E ele está sacaneando Tá de camisa verde também Com o outro lado que está nos filmando Rimo pra caramba Se liga parceiro Canto na moral Até porque o barulho é doido Então mora aqui É uma rima especial Eu vou te dar um papo maneiro Se liga parceiro Que é sem palhaçada Nunca vendo esse carro Então saia de frente da fraca Eu vou te dar um papo E vê se tu me escuta Tá todo mundo buzinando Tamo parando a barra da Tijuca Se liga aí parceiro Não bate neurose Não me confunde com o Negev Nem ele com o Wagner Love Preste atenção no que eu digo Olha aí não é Romeu E o Wagner Love E quem usa transa sou eu Wagner Love O Wagner Love Eu falei pra você Que não é Lepo 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 E o teu cabelo Porque aqui em cima Meu cabelo tá ré Presta atenção no que eu digo Porque eu não Isso que é cruel Nasci no Morro na Chacrinha E você no Morro do Borel Presta atenção no que eu digo Você Feça um verso diferente O meu dente é perfeito Você tem aparelho no dente Tá ligado Eu vou te dar um papo Não sou capa de revista Se eu tenho aparelho no dente É porque eu já fui no dentista Olha eu vou te dar um papo Olha eu canto Essa intriga Se você não tem aparelho É porque você não precisa É mentira Conversa fiel Eu falei pra você Que não é coisa louca Se você tem aparelho no dente Por que tem defeito na boca Se você está me filfando Olha o que eu vou te dizer Eu sou Xande de Pilares E não quero aparecer É porque eu vou te dar um papo É porque eu nem entorno O meu dente nunca vai entortar, porque você é com falta de educação, não está respeitando o chão de pilates, tudo com revelação. Presta atenção no que eu digo, presta atenção nisto. Eu não estou carregando o acústico, quem carregou o acústico, o rico foi o Cristo. O Cristo disse, está no céu, você está atrapalhando o nosso verso, você está confundindo Madureira com o bom sucesso. Você acabou de ver demais, você está doidona, presta atenção no que já faliu, a fábrica do tênis é então. Fica tranquila, fica tranquila, eu vou te dar-lhe um papo, porque ela não está doidona, ela não está com dor de cabeça para tomar uma de pirona. Eu vou te dar-lhe um papo, cantor até de manhã, se ela vier até aqui é porque ela é nossa fã. Mas se ela é nossa fã, ela é sua fã também. Você está de palhaçada, por incrível que pareça, se você mandou a primeira, eu preciso mandar a segunda. Olha, eu falei para você que a minha avó, eu nunca fui sem desmoço. Ela não está confundindo, nego com o bom sucesso. Eu vou te dar-lhe um papo, porque nisso eu verso. Vou te dar-lhe um papo, fica todo instante. Ela gosta de pagode, ela também gosta de fã. E assim como eu disse com o Xande, olha, estou pisando no solo. Deixa a menina, chega aqui, tira uma foto. Vou te dar-lhe um papo, vem no sapatinho. Olha quem chegou, foi o mano ricadinho. Esse mano ricadinho, já falei que o trem corre no trilho, usa trance igual o mais velho. Estão dizendo que é meu filho, presta atenção no que eu digo, olha, presta atenção no que eu deixo. E o meu filho, se fosse malandro, não tinha pisse no queixo. Olha só o que eu te falo. Olha só o que eu vou falar. Se eu tenho pisse no queixo, eu quero representar a época do pisse no queixo. Porque você é o que eu sou. Eu sou ricadinho do nosso sentimento. E eu também sou morador. Se tem o nosso sentimento, eu quero que você seja feliz. Usa brinco na orelha, pisse no queixo também no nariz. Presta atenção no que eu digo. Eu não estou de enhenhen. E você usa trance, seu pai mais velho usa trance também. Alô, bateria, vamos lá seguir? O carro vazio já dá, me morre. Eles são mais novos, o mundo é de vocês, o modelo morreu. O frito só vira rei quando o rei morre. Estamos juntos. Achou a tesoura, cabrô? Ah, tira essa foda aqui, essa foda aqui é única. Tira aqui que é única.